E aí E aí galera aqui no restaurante Pouso Aleve Tem o que? Abacaxi Abacaxi natural Aqui ó Carne de panela Risoto Tem uma misturada de frango com queijo e batata Batata frita Salada à vontade Semida de Minas Gerais Minas Gerais Tinha quiabo mas eu não peguei quiabo Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom A mineira tem a manha de fazer né cara Muito bom É um sabor diferente Muito bom A fruta Mas a fruta é natural A ser daqui a fruta é da ser daqui 1,25. 1,25. 1,25. Peguei. Está aqui embaixo, viu? Não peguei, está aqui embaixo, viu? Não peguei, está aqui embaixo, viu? 1,25. 1,25. 1,25. 1,25. 1,25. Fora que o cara parece o Chitãozinho Chororó. O cara está escutando. O dono parece o cantor de Chitãozinho Chororó. É muito maneiro. O Chitãozinho Chororó. O Chitãozinho Chororó. Olha. O Chitãozinho Chororó. Gostar de comida mineira? Deixa o like aí, subscreve. Compartilha. Chá do Gustavo, Twitter, Facebook. Vamos remunerar aí. Vamos remunerar. Não. Vamos lá. Vamos lá. Compras pela internet. Tem o link na descrição. Pra compras na internet. Amazon, Otmazels. Magazine Luiza. O que você quer comprar? Pode comprar lá. Só utilizar o link. Que ele direciona pro nosso canal. Obrigado. É uma salada, meu salado. Tem um pipim não? Tem um pipim não? O do o o o o o o o o. Então, vamos lá. Então, vamos lá.